Rapaziada, só um adendo antes de você ver a análise Porque se eu colocar esse trecho no final do vídeo Eu acho que o pessoal um pouco vai ver Cara, Lewandowski Eu já comentei aqui Eu tendo a ser um pouco protetor com Lewandowski Porque hoje em dia ele é esse 9 de garantias, né? Mas cara, realmente depois de hoje Vai fazer muito bem a sombra do Vitor Roque Porque não pode, cara O gol que ele perdeu hoje As chances que ele perdeu hoje Não pode O Lewandowski tá merecendo as críticas Que já não são de hoje Eu já comentei algumas vezes Eu tendo a ser um pouco passapano com ele Porque eu sei o atacante que ele é Os tantos de números que ele coloca Até em relação a número Ele não tá tão mal Agora, o jogo de hoje Confronto direto Esse é o tipo de jogo que ele tem que aparecer Que ele tem que ser mortal Que ele tem que ser o Leva A chegada do Vitor Roque vai ser uma boa sombra pra ele E ele precisa ser cobrado Porque, cara Hoje não dá nem pra falar que aquele paninho Ah, que o time do Chávez não cria pra ele Nem esse paninho pode se falar hoje Então o Lewandowski precisa ser cobrado Não pode perder a chance que ele perdeu hoje Belezinha? Fica com a análise aí Tamo junto Salve, salve, rapaziada Bom dia, boa tarde, boa noite O Girona vence o Barcelona de 4x2 Líder isolado da La Liga E aí, cara? De verdade, cara Sabe o que me impede de hypar esse Girona pra título? É o sistema defensivo, cara E isso entra muito na análise do jogo O Barcelona foi incompetente hoje Gente, eu desafio A juntar e puxar o histórico do Barcelona do Chávez E achar outro jogo Outro jogo Que o Barcelona teve 4 de XG 31 finalizações E 11 no Alvos Vocês não vão achar tantos, cara Porque o Barcelona agrediu O time do Girona dá espaço Eles tentam marcar De forma muito agrupada Você vê claramente isso Defensivamente Individualmente falando O grande marcador desse time Talvez é o Alexei Garcia Que vem pro meio campo Que tenta dar um bote Alguma coisa O Eric Garcia jogou bem Mas não é um Uau Não é um bom defensor Mas não é o Carelite O Davi Lopes O Blind Não tem grandes defensores Eles marcam muito em conjunto Marcam muito em linha alta Eles tentam Eles tentam quebrar A linha de passe No meio campo E ofensivamente falando Cara, o Girona Eu já comentei aqui no canal Taticamente falando É um dos times Mais, como posso falar Mais interessantes de se ver O Gutierrez, cara Que vem Ele vem, ó Com a bola Ele vem E quebra pra dentro Constrói ali junto com o Garcia Ó Você vê Com a bola O Gutierrez vem Cola com o Garcia O Ivan Martins Vai e empurra O Tissingankov Aí vem o Ivan Martins Por dentro O Tissingankov Abre um pouco mais Já tem a ultrapassagem Do Ian Couto O Savinho Que joga bem aberto Aqui pela esquerda E o Gutierrez, cara Você vê claramente Que existe uma instrução Do Michel Amigo Vai pra área Por isso que eu acho Esse torno tão sedutor Para a Arsenal Esses clubes Que jogam mais posicional Porque ele pega a bola Vem por dentro E entra na área Ele agride Ele consegue quebrar Uma linha com o passe dele Defensivamente Que o Miguel Tem que ser O Gutierrez Tem que melhorar Mas ele é um jogador Muito moderno E vem sendo desenvolvido Aí pelo Michel Aí a gente vem Pro Barcelona O Barcelona Foi incompetente, cara E a figura Que representa Essa incompetência Hoje Foi o Lewandowski 3x2 Uma bola Sozinho Ali na grande Pequena área Ele perdeu Uma chance Incrível Você vê O Lewandowski Fez um gol hoje Se você pega Os números Do Lewandowski Não são ruins Só não são O nível Lewandowski Mas hoje Ele foi muito mal Não pode perder A chance Que ele perdeu hoje Ele recebeu Tirando essa Do final do jogo Ele recebeu Assim umas duas Três bolas Que ele poderia Ter feito melhor Ele poderia Ter feito mais Finalizado melhor Ter feito os gols O Gudogan Também teve ali Umas duas bolas Que ele poderia Ter finalizado melhor O Barcelona Conseguia entrar na área O Barcelona Conseguia agredir O Girona O Barcelona criou O XD Fala aqui Quatro de XD Só fez dois gols Hoje era um jogo Pro Barcelona Do mínimo Fazer três Do mínimo 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 do mínimo Só que uma coisa Que eu não gostei Desse Barcelona O começo do jogo Foi bom Eu achei que o Barcelona Começou o jogo bem Pedro Muita tabela ali Com o De Jong Você vê que É um 4-2-3-1 O Gudogan E o De Jong Jogam muito lado a lado Soltando mais o Pedro Eu achei tabelando ali Rafinha João Félix Pô O Barcelona começou Interessante Aí veio o primeiro gol Uma bola longa Do Ian Couto Aí veio Os gols Os 4 gols Do Girona Tem algum vacilo Defensivo Do Barcelona O Cudê Ou Araújo Por exemplo No primeiro gol O Christensen Não matou a jogada Aí o Ticin Come e toca O Domi Que faz 1x1 Faz 1x0 Aí tem o Escanteio Rafinha O Lewandowski Empata Segundo gol A marcação do meio campo Vacilou O Cudê Em vez de marcar Dar o bote Tentar Cobrir o Gutierrez Foi tentar adivinhar Que o Gutierrez Ia cortar pro lado Você vê que o Cudê Ele corta Aí ele tenta adivinhar Que o Gutierrez Vai cortar pro lado Só que o Gutierrez Faz o drible de corpo O Cudê Vacila O Gutierrez Entra e finaliza E faz 2x1 Quando o Gutierrez Faz 2x1 Já era um momento Do jogo Do 1x1 Que o ritmo Do Barcelona Caiu um pouco Já tava aquele ritmo Mais controlado Aí o cara Por que eles estão mantendo O Barcelona Parou de tabelar Aí comeu Falou de tabelar Aí começa Laterais Ali Tudo mais Você vê que criava ali Algumas coisas Porque novamente Defensivamente falando Eu não acho Se girou nesse time Elite E vão por mim Cara Eu vi contra o Valencia O Valencia Teve chance de fazer Mais de um gol O Bilbao O Bilbao Poderia ter feito Mais gols O Valhaio O Valencano Porque é um time Que defensivamente Não passa tanta confiança O que eles fazem Muito Eles agregam Muita gente ali À frente da área Do meio campo Se você tem Um time técnico E tabela Mesmo que lento Você vai entrar O Barcelona Entrava Só que eu achava Que faltava Pro Barcelona O que eu sempre Acho que falta Um instinto mais assassino Querer um pouco mais Agredir mais Achei que o João Félix Não fez um bom jogo Gostei do Pedro No primeiro tempo E do jogo assim Ele tava tentando O Pedro tava Tava procurando o jogo Tava me incomodando Muito do Pedro Que ele não tava procurando o jogo Hoje ele tava Ele tava mais online Volta pro segundo tempo O Barcelona Vem atacando Pisando na Pisando ali Você vê que o Barcelona Conseguia empurrar o Girona O Girona Você vê que é um time Que tentava segurar a bola Tentava trabalhar Tentava avançar as linhas Não é muito Do DNA do Girona Ficar baixando o bloco E defender Eles nem capacidade Pra isso Tem muita Porque novamente É um time Que defensivamente Não é É um time Que defende Atacando Defende Tendo a bola Quando eu tenho a bola Eu não preciso defender Michel Esse é o padrão de jogo Do Michel Só que o Barcelona Foi pra cima Criava chances de gol E não Era competente Não finalizava Corretamente Não Convertia as chances Que criava O Dogan Lewandowski Os pontos Aí ele colocou Ferran Torres Lamide De balde Aí ele vai pra cima Aí ele vai pra cima Aí o Michel responde Estuande Portu Valery Aí o chutão O Ronald Araújo Achei que o Araújo Foi muito frouxo Frouxo não Foi muito fofo Na marcação ali Do 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 Estuande Aí ele toca O Valery faz 3x1 Aí do 3x1 Cara Mesmo assim O Gudogan Faz 3x2 O Lewandowski Teve uma chance Clara De fazer o 3x3 E o Estuande Como eles chamam lá De Uruguacho Uruguacho É Não é Urugu Uruguacho Alguma coisa assim É Alguma coisa de racho No final Que eles chamam lá O Estuande O Estuande Pra quem não sabe É ídolo do Gilona Da torcida lá Na cidade local Ele é ídolo Sempre fez muitos gols Por lá Fez 4x2 E E matou E matou o jogo Defensivamente Não foi uma atuação Boa Individualmente Do Barcelona Individualmente Com o Demau Araújo Não foi bem Não sei se esse interesse Do Baird Munique Tá mexendo com ele Christensen Poderia ter feito melhor No primeiro gol Cancelo Cara Pra você ver O Ian Conte Nem subiu muito A grande parte Assim Que o mais pegou Foi pela esquerda Ali Pela esquerda Ali Mas o Cancelo Nem foi muito exigido E o Barcelona Foi Inscrever Pouco competente Quando apareceu A chance O Barcelona Nem pode culpar Falta de criatividade Falta de chance Não criou Criou Só que não converteu Obviamente O Barcelona Perdeu As críticas As críticas ao Chave Vão retornar E com razão Ele poderia Fazer um pouco mais Mas o jogo de hoje Cara Por exemplo Teve jogos Teve jogos piores Do Barcelona Eu acho que hoje A defesa Falhou muito individualmente Isso aí Cara Tu quer queira Quer não Eu não Eu não Particularmente Eu não gosto muito De colocar na conta De treinador Mas você vê Contra o Atlético de Madrid O time foi bem Contra o Porto O segundo tempo Foi bom Aí ó O segundo tempo Do Porto Foi bom Contra o Atlético de Madrid Foi bem Hoje Faltou mais competência Aí ó Mas ó Contra o Raio Assim foi muito mal Contra o Shakta Mal Contra o Alaveso Ganhou Mas foi mal Contra o Real Sociedad Foi mal Ou seja É um time que tá sofrendo Com inconstâncias Mas hoje O jogo de hoje Cara De verdade Eu não vou colocar Tanto na culpa Do 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 Chave não Obviamente Ele tem culpa Ganha todo mundo Perde todo mundo Ele precisa ser cobrado Pra apresentar Um futebol Mais eficiente Mas eu achei hoje Que o Barcelona Foi pouco competente Se o Lewandowski Perdeu duas Três chances Que não é característico De ele perder E a zaga Além de Koundé Araújo e Christensen Todo mundo falhou Pra mim É um jogo difícil De colocar 100% Na culpa do Chave Hoje Foi o Chave Mais os jogadores Jogadores Mais o Chave Quer dizer Belezinha Mas eu achei que o Barcelona Criou Mas não foi competente E cara Parabéns pro Girona Você vê ó É o quinto ano Da administração do City Quinto ano E o Girona Caiu com o grupo City Eles foram aprendendo Com os erros Foram construindo Foram mapeando Foram achando talentos Como o Tissingan Cobb Que doido Que doido Que savinho Ivan Martins Garcia Alguém tira O Alexei Garcia O Alexei Garcia Precisa tá jogando Do topo Do futebol mundial Tchau Tchau